Vamos por isso aqui pra servir mesmo, valeu? Quero ver? Vamos lá? Diga a magia, a verdade é o final da minha vida, será que existe razão? As coisas acontecem e eu não posso ficar, só não conheço mais quem está aqui. O que posso, o meu amor, e o que a missão me lembrar? Que Deus não consigo, que Deus não vai poder lutar. O que posso, o meu amor, e o que a missão me lembrar? Que Deus não consigo, que Deus não consigo, hoje não consigo. O que posso, o meu amor, e o que a missão me lembrar? Que Deus não consigo, um amor e o que a missão me lembrar? Você me desce, Senhor E não posso me dar Não venho de aconselhar E me enlouçar Não venho de eu passar E nunca me sofrer Não vos estás me vestindo Eu não posso me dar E nunca me sofrer Eu não posso olhar Aqui vai ser o maior lágrima E eu sou você Eu não posso nem voltar Uh, uh, uh Seu corpo em nós, regros e ciclos, o que o povo é possível Quem sabe do fim, a regros e o cero vai permitir Seu corpo em nós, regros e ciclos, o que o povo é possível Quem sabe do fim, a regros e o cero vai permitir Quem sabe do fim, a regros e ciclos, o que o povo é possível Quem sabe do fim, a regros e ciclos, o que o povo é possível Quem sabe do fim, a regros e ciclos, o que o povo é possível